Verão tá bombando! Verão em Balneário Camboriú, a gente tá lá, já virou uma tradição, né? E você pode conferir como está o espaço de verão do SCC SBT. Por lá tem programação pra toda a família curtir. O repórter Ronaldo Penido já está lá! Vai trazer mais detalhes pra gente. E aí, Ronaldo, como é que tá? Tá muito quente por aí, aqui em Floripa? Temperatura marcando 34, 35 graus. A camisa tá suada aí, com calor aí, Ronaldo. Boa tarde. Ufa! Bastante calor mesmo, Cleiton. Boa tarde, boa tarde a todos. Falamos ao vivo aqui na Praça Almirante Itamandaré, onde está bombando o espaço verão SCC SBT. Eu estou aqui de frente do palco, onde de quinta a domingo acontecem apresentações musicais com artistas catarinenses, artistas aqui da nossa região, da região de Balneário Camboriú e de toda Santa Catarina. Então, é uma programação pra toda a família. Os pais podem curtir os shows, as apresentações musicais. E tem também o espaço Kids e atividades aí pra toda a família, pra criançada poder aproveitar. Como você disse, tá muito calor. A gente tá suando bastante. Temperatura aí na casa dos 34 graus, neste comecinho de tarde de terça-feira. Aqui, ao lado do palco, nós temos também um espaço para prática de escalada, onde a criançada vai poder fazer escalada aqui nesse equipamento. Aí tem, do lado do palco, tem as nossas apresentadoras. Você vê aí a Cibeli, a Bruna. Do outro lado, tem também o Fernando Machado e a Maria Esther. E nós temos o palco, onde são feitas as apresentações aqui. Agora, nesse momento, tá um pouco devagar, horário de almoço. Algumas pessoas estão curtindo a praia e não está tendo nenhum tipo de apresentação musical no momento. Mas aqui ao meu lado tem essa Kombi, Cleiton, que virou uma sensação, onde as pessoas param pra tirar fotos. Essa Kombi ficou muito bonita, estilizada, com a cara do verão, com a cara do SCC. Aqui, essa Kombi toda estilizada, toda equipada pra participar também. Virou uma atração turística do nosso espaço verão SCC-SBT. E ali ao fundo, nós temos o espaço que está recebendo bastante visitantes, um número grande de pessoas que param por aqui e vêm curtir o nosso espaço, o espaço do verão SCC-SBT. Então é isso, Cleiton. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui diretamente de Balneário Camboriú. A gente volta com você no estúdio.